Fala pessoas, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, algum tempo sem trazer vídeo tá, tomei vergonha na cara, estou resolvendo gravar alguma coisinha para mostrar para vocês aqui, estou com alguns jogos aqui já tem tempo e já finalizei alguns e vou trazer aqui só para tentar mostrar como é que está o desempenho mesmo, vou ver se eu trago alguma ceninha básica aqui. Seguinte galera, esses jogos do Spider-Man e o Miles Morales, eles tem muito mod que transforma o jogo e deixa o jogo muito bacana tá, tudo lá na página do Nexus Mods, vocês podem procurar tá, Miles Morales, Nexus Mods, transforma o jogo, deixa o jogo muito, 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 muito bom mesmo. Então é o seguinte, não vou entrar em detalhes sobre isso, pesquisem lá quem quiser jogar, funciona perfeitamente tá, é só vir, opa, peraí, executar, esse arquivinho, o programinha né, o MMPC Tool, e só seguir o passo a passo lá, belezinha, esses são os três mods que eu estou utilizando tá, já são antigos, porque eu não cheguei a atualizar, mas eu acredito que tem mod muito melhor do que esse aqui já, e talvez esses aqui já com mais atualizados, mas assim, eu queria só ele mais rápido para fazer o, a corrida né, o, dá uma melhorada no web swing, e também aqueles saltos transversais, que eu gostaria muito que melhorasse tá, tem alguns parâmetros no launcher aqui, mas basicamente, esse aqui que eu deixei, porque no Spider-Man, no Homem-Aranha mesmo, ele dava alguns erros de glitch, isso aqui foi a única coisa que resolveu aqui, corrigindo, com a minha placa MD, tá, no mais eu vou estar usando o Mango Hood mesmo, e só para monitorar aqui para vocês, vamos lá, vou dar um play aqui na bagaça, deixa eu esconder aqui, ó, só para vocês verem aqui como é que tá, deixa eu ver aqui, carregou, não tá, deu uma travadinha aqui, ah não, deu não, foi não, aqui ó, eu tô com essas opções, eu não tô utilizando o FidelityFX, né, é isso mesmo que chama, acho que é, não tô usando, eu tô usando a configuração normal, tá acertado aqui para a frequência do meu monitor, mas eu tô travando a 90 FPS, eu gosto de jogar assim, até para manter aqui a temperatura aqui do game, tá, eu vou deixar o Mango Hood, mas daqui a pouquinho eu vou esconder ele, porque ele acaba atrapalhando na experiência do jogo aqui, deixa ele começar aí, tá um barulhão na rua aqui, espero que não atrapalhe aí o jogo, é o seguinte, vamos falar sobre esse FPS, o seguinte, eu tô com o processador aqui agora, o 5800X, eu fiz um undervolt nele para 1.3, que eu acho que ele estava funcionando 90% do tempo no talo, aí eu preferi dar uma reduzida no desempenho, então eu dei uma reduzida aqui, mas tá bacaninha, tá funcionando legal, é, essa tela aqui ele dá uma travada mesmo, tá, é, eu queria começar um novo jogo para gravar aqui a introdução, acho que todo mundo já deve ter visto, mas ele, quando você, você zera o jogo, você finaliza ele, ele pega um, dá um full nos poderes aqui, ele fica com os poderes muito louco, velho, então eu queria estar mostrando para vocês aqui, que é coisa, eu posso abrir uma missãozinha aqui, joga uns dois minutinhos de uma missãozinha, só para ver, graficamente, a gente falando do jogo, galera, o jogo é fantástico, tá, deixa eu ir mais no alto aqui para vocês verem, eu tô na parte da tarde aqui, olha para vocês verem, o jogo é show de bola, ele vai rodar na base, na casa dos 60, tá, Podenita saiu até os cento e poucos, isso aqui foi minha filha que deixou essa skin, tá, a gente tem aqui, é, outras aqui que pode estar trocando, tá, eu mesmo gosto muito dessa aqui, ó, dessa amarela, que eu acho muito louca, para mim é uma das melhores, e essa aqui também que eu gosto muito, ó, e tem aquela do aranha verso também, tá, mas eu não vou colocar isso aqui agora não, para render, tem uma outra aqui que é a nanosuit, tipo a nanosuit, acho que é essa aqui mesmo, bom, vamos aqui, eu não vou focar aqui na roupinha dele agora não, vamos lá, deixa eu ver se eu acho algum crime aqui, para a gente poder ver os poderes, seguinte, eu estou usando um mod para o EBSWING, e ó lá, ó, ele acaba fazendo umas manobras, muito doida, tá, olha, tem a, os saltos transversais aqui, deixa eu ver, olha só, então ele dá uma melhoradinha nas animações, com aqueles três modos que eu coloquei, deixa eu ver se vai aparecer alguém para me dar umas pancadas aqui, mas eu acho que não, eu já finalizei tudo, então não tem nada aqui pendente, ó, achei ele, então, tem esse poder aqui que é o do pulo, ó, a gente consegue utilizar, ih caralho, gastei tudo, não era para ter gastado, mas enfim, tá bom, vamos ver se eu consigo recuperar aqui, ó, eu consigo ficar invisível, tá, que é um dos meus poderes aqui, mas eu já acabei de usar, minha energia, opa, eu estou me descendo o cacete, vamos ver se eu vou conseguir carregar tudo aqui, ó, aí eu vou ter esse aqui, tem esse do soco aqui também, ó, foi muito rápido, porque eu estou no nível bem mais alto aqui, podia ver se eu consigo fazer uma missão aqui, que é mais fácil, eu peguei alguma missãozinha aqui, vai render bem mais fácil, missões, deixa eu ver aqui, alguma que eu já começo com a ação, putz, eu não faço nem ideia, qual que poderia ser, eu acho que é essa aqui, essa aqui, eu já consigo matar uma galera ali, se bem que eu acho que essa aqui é a mais doida aqui, essa já é uma das missões finais, e eu podia ter mudado de tela aqui, estou perdendo desempenho com isso, deixa eu dar um alt tab aqui, pular para o game capture aqui, acho que é por isso que eu estou, olha lá, então, eu já dei, deixa eu ver se eu consigo matar os dois aqui, sem eles me virem, vou ir para o saco, prontinho, então, o que eu tenho que fazer aqui nessa parte aqui, é detonar todo mundo, tem uma galera ali para baixo, tem que derrubar todo mundo, se ninguém me ver, tem um bem aqui embaixo, menos um, tem um mais um, onde eu tenho mais um aqui embaixo, tem dois ali, tem um ali, eu acho que eu consigo pegar ele ali, O Miles que tem essa facilidade, né Esse poder de invisibilidade dele aí Ih, caramba Ajuda pra caramba Deixa eu sair daqui que tá acabando, olha lá Chegou mais alguém? Chegou não Acho que vai vir alguém aqui, né Vou preparar aqui que eu já pego no pulão Foi lá do lado de lá, olha Ah, deixa eu ver, os dois juntos ali, isso aqui é meio complicado Vamos descer o cacete nessa galera aqui Não vou perder pra você, Spider-Man Olha, tem esses poderes aí que são, opa Ah, deixa eu ver se eu consigo reunir essa galera toda aqui, quer ver, ó Era pra ter mais Temos quanto aqui? Temos dois, quatro, cinco Tem um poder aqui que é o mais letal dele aqui Que é o... Que é esse aqui, ó Olha só que doideira Já matou todo mundo também, né Já foi A compensação zerou ali, meu, é não Então... Ai, caramba Cadê? Tinha um ali, ó Cadê? Opa Mais um Tchau Cadê? Cadê? Aí, detonei a galera toda sem precisar fazer o modo furtivo Então, basicamente, eu tenho que acionar o gerador Tenho que mover as... Essas... Essas paradas aqui Fazer a interligação aqui nas casinhas E... E... Cortar a energia lá em cima Mas eu não vou fazer isso aqui agora, não Eu queria mais é demonstrar o jogo rodando aí Vocês podem ver, tá rodando muito bacana Tá vendo aí? Depois que eu coloquei isso pra capturar somente o... O jogo mesmo, né Que eu tô usando o Game Capture aqui do OBS Melhorou bastante O FPS, tá Eu posso dar uma abridinha nele aqui Ele vai pra cento e pouquinhos Mas ele acaba oscilando bastante, tá Não vai manter Mas aí, como vocês podem ver, tá super jogável Eu já até finalizei ele já E tô querendo fazer de novo aqui Mas acho que... Por esses dias não vai Bom, é isso aí Não mais a gente fica por aqui Grande abraço pra todo mundo aí Olha o Miles E... Até o próximo vídeo aí Um abraço Valeu! Tchau